Gente, do atletismo para o jiu-jitsu, com mais uma bela história de inspiração através do esporte. Conheça agora Vitor Emanuel, um atleta pra lá de especial. Olhando para o tatame assim, nem imaginamos que entre eles existe um atleta cego. Isso mesmo, um lutador de jiu-jitsu deficiente visual, que compete e treina com quem enxerga muito bem. Vitor tem 25 anos e por causa de uma bactéria, precisou mudar tudo na vida. Aí da casa dele, ele me apresentou aqui o mestre Wilton. Como ele não tem a visão, a gente vai mais pela parte do tato. Eu vou, mostro a posição dele, mostro, Vitor, essa mão aqui, esse pé aqui, pegando nele, ensinando dessa forma. É um método totalmente diferente de ensinar pra ele como pros demais, né? Hoje, ele treina seis vezes por semana, cerca de três horas por dia e com muita dedicação, conseguiu vários títulos. Entre eles, foi campeão da Copa Pódio na Bahia, Open Tuxê e do Estadual Sergipano, que por sinal, tem mais uma etapa esta semana. Todos aqui gostam de mim, todo dia eu tô aqui, eu saio do Luzia pra vir pra cá, só vivo competindo, vou competir agora dia nove. Aí ficou, pra mim tá muito bom. Durante o tratamento, o Vitor sofreu de depressão e por causa dos remédios engordou quase 30 quilos. Há dois anos, ele decidiu escrever uma nova história e foi através do esporte que encontrou força para a superação. Vitor é um cara que me ensina todo dia a ser uma pessoa melhor. É um exemplo pra mim, como pra todos aqui da academia e até em competição mesmo, a gente recebe vários elogios dele, agradecendo, parabéns pelo trabalho, porque é muito difícil você perder a visão há quatro anos e tá aí nessa luta. Eu já pisando no tatame, já sou um vencedor e conquistando mais uma vitória, sou mais ainda, pra representar o esporte Sergipano.